Bom, meus amigos, vamos voltar agora à saga das montanhas-russas. Eita porra, na frente da igreja? Vamos voltar à saga dos brinquedos da montanha-russa. Agora a gente vai naquela, que é, sem ser a invertida, a primeira que a gente ia hoje de manhã. E é isso, vamos continuar. Agora são duas horas da tarde, até sete horas da noite, ainda tem muito chão. Agora nós estamos indo no trem, que é o trem que dá a volta em todo o parque, vai passando pelos lugares, pelos brinquedos que tem no parque. E o brinquedo tem o Fast Pass, que é pra quem pagou e não vai pegar fila. Então vamos lá. E aí 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 Amém. Amém. Música 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 Ae, gota aqui era! Ae! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.